Hoje vamos nos acomodar e ouvir uma bela contação de história. Olá, Tô Vintógrafo e sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o chalé do Brincar Perdido, capítulo 1 desta maravilha aqui, O Livro dos Contos Perdidos, volume 1. Mas antes de começarmos, lembre-se do procedimento, deixa aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, torne-se um membro hoje mesmo e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Mas vamos lá, de onde vem este conto, o chalé do Brincar Perdido, até o próprio nome é totalmente diferente de tudo que nós já vimos até aqui sobre Tolkien. Portanto, se você já tem essa maravilha moderna em mãos, o box com O Livro dos Contos Perdidos, volume 1 e volume 2. Espero que você tenha se preparado, no mínimo, lendo o grande trio de livros, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Mas é importante que você tenha lido pelo menos também O Contos Inacabados, pois os textos aqui são muito semelhantes ao que estão nele. Mas enfim, o primeiro capítulo de O Livro dos Contos Perdidos, parte 1, é ele, o chalé do Brincar Perdido. O chalé é, na verdade, um local como é também um conto. E ainda assim, ele é parte de um conto ainda maior. E Christopher abre o capítulo, nos dando uma breve introdução das origens desse texto. Na capa de um dos agora muito surrados cadernos de exercício do colegial, nos quais alguns dos contos perdidos foram compostos, meu pai escreveu, O Chalé do Brincar Perdido, que introduz o Livro dos Contos Perdidos. E na capa também está escrito com a letra de minha mãe, as iniciais dela, EMT, em uma data 12 de fevereiro de 1917. Nesse caderno, o conto foi escrito por minha mãe, e é uma bela cópia de um ano escrito a lápis, muito descuidado, feito por meu pai em folhas soltas, que foram acondicionados dentro da capa. Portanto, a data real da composição poderia ter sido, mas provavelmente não foi, antes do inverno, de 1916 para 1917. Parem e pensem um pouco. Esse texto, sendo de por volta de 1917, ele já tem por si só mais de 100 anos de existência. Portanto, neste vídeo, nós vamos focar no conto, no local, porém, especificamente sobre o primeiro capítulo do livro. Para abranger todas as nuances que envolvem o Chalé do Brincar Perdido, precisaríamos de muito mais tempo aqui. E vocês vão entender até o final desse vídeo. O conto inicia, então, falando do marinheiro Eriol, navegante vindo das grandes terras, o que na época da composição do texto, se referia à própria Terra-média. Notem que o termo Terra-média só foi adotado por Tolkien por volta dos anos 30. Esse texto precede muito, pelo menos mais de 10 anos, a primeira adoção do nome Terra-média. O que sabemos logo no início é que Eriol encontrou a rota para chegar em Tol Eresséa, chamada também de Dorfhaidwen no texto, a Terra da Libertação. E assim está escrito. Ora, aconteceu certa vez que um viajante vindo de terras distantes, um homem de grande curiosidade, por desejo de lugares estranhos e dos moldos e moradas de gente forânea, fez-se ao longínquo oeste num navio, chegando mesmo à ilha solitária Tol Eresséa, no falar das fadas, mas que os gnomos chamam Dorfhaidwen, a Terra da Libertação. E aí está um grande conto. Ao passo que Eriol caminha pela ilha até que ele se vê subindo um belo monte. E no topo desse monte, ele enfim encontra. Agora, estando no cimo da colina em meio às casas e caminhando como que há esmo, virou e desceu por um sendeiro sinuoso. Até que, um pouco abaixo da encosta ocidental da colina, seus olhos foram capturados por uma pequenina morada, cujas muitas janelas estavam cortinadas acolhedoramente. mas somente o bastante para que escapasse uma luz cálida e deliciosa, como de corações contentes lá dentro. Seu coração então ansiou por gentil companhia e o desejo de viandar morreu dentro dele. E impelido por grande desejo, voltou-se para a porta desse chalé e batendo, perguntou a quem veio abrir qual seria o nome desta casa e quem morava aí. E foi lhe dito que este era Marvano Atialieva, ou o chalé do brincar perdido. E com aquele nome, ele muito se impressionou. Ali moravam de Seven, Lindo e Vaire, que o construíram havia muitos anos, e com eles estavam não poucos de sua gente. E amigos e crianças, reparem muito, tomem nota sobre isso. E com isso, impressionou-se ainda mais que antes, vendo o tamanho do chalé. Mas aquele que abrir a porta, percebendo o que pensava, falou, Pequena é a morada, mas ainda menores são os que aqui moram, pois todos os que entram, devem ser bem pequenos de fato, ou de boa vontade, tornar-se gente pequenina, assim que pisam na soleira. É um fato muito interessante, essa necessidade, esse requerimento, para a entrada no próprio chalé, pode-se supor que esteja relacionado com crianças, como se entregar novamente a ser pequeno, puro. E também é uma fase da vida, na qual as histórias parecem muito mais reais, do que elas realmente são. Ou talvez, como elas realmente são. O nome do chalé, é do brincar perdido, afinal de contas. E assim pode bem ser, pois, Eriol passou para dentro, e eis que parecia uma casa de grandes dimensões, e grandíssimo deleite, e o senhor dela, lindo, e sua esposa, Vaire, achegaram-se para saudá-lo, e seu coração estava mais alegre do que estiveram até então, em todas as suas andanças, ainda que, desde que a portaram na ilha solitária, sua alegria tivesse sido bastante grande. Então vamos lá, logo, quem entra no chalé, diminui, enquanto o chalé em si, se revela imenso, para aquele que agora se tornou pequeno, porque não se consegue entrar nele, sem primeiro se tornar pequeno. É um traço muito interessante, que vale ponderar bastante a respeito. Dentro do chalé, Eriol participou do jantar, com o lindo Ivairé, onde notou a presença, de inúmeras crianças, e as descreve, como sendo de todos os jeitos e tipos, salvo a única característica similar em todas. Que havia em cada rosto, um olhar de grande felicidade, iluminado com uma expectativa, alegre, de ainda mais contentamento e regozijo. E no jantar, Eriol conversa com o lindo, que lhe conta um pouco mais sobre os arredores. Tolkien, em seu clássico estilo, começa a dar um vislumbre do que imaginou, para a tua era séria, até aquele momento. Sabe, Pois que hoje, ou mais provavelmente ontem, cruzaste as divisas da região chamada Alalminore, ou a terra dos Olmos, que os gnomos chamam Garlosian, ou o sítio das flores. Ora, essa região é tida como o centro da ilha, e o seu mais belo reino. Mas, acima de todas as cidades e aldeias de Alalminore, está Koromas, ou como alguns a chamam, Kortirion. E essa é a cidade em que te encontras agora. E discorre mais sobre o tema, até que é chegado o final do jantar, onde lindo traz uma bebida para Eriol, diferente da que ele mesmo irá tomar. E explico o porquê disso. Isto que colocamos em nossas taças é limpe, a bebida dos Eldar. Tanto jovens quanto idosos, e ao bebê-la, nossos corações conservam a mocidade, e nossos lábios se enchem de canção. Mas esta bebida não posso administrar. Somente Turinke pode dispensá-la àqueles que não são da raça dos Eldar. E os que bebem devem habitar para sempre, com os Eldar da ilha, até aquele tempo em que eles partam afora, para achar as famílias perdidas da gente. E ele então encheu a taça de Eriol, mas encheu-a com vinho dourado de antigos tonéis dos gnomos. E todos então se levantaram e beberam, a partir da fora e ao renascer do Sol Mágico. Vocês notaram o que está acontecendo? É bem visível que vários elementos que mais tarde se tornaram parte das narrativas de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis estão surgindo aqui. Bebidas especiais vindas dos Eldar, como é o exemplo do trecho anterior, possivelmente tem muita relação com outras bebidas, como por exemplo, o Mirovor, que Gandalf carrega durante suas jornadas. Mas continuando, então soou o gombo das crianças por três vezes, e um clamor contente ergueu-se do salão, e escancararam grandes portas de carvalho no extremo do salão. Eriol viu agora que estavam num corredor curto e largo, cujas paredes estavam tapetadas desde o chão até o meio. E nessas tapeçarias havia muitas histórias retratadas, de cujo significado ele nada sabia no momento. Acima das tapeçarias parecia haver pinturas, mas ele não conseguia enxergar devido ao escuro, pois os portadores das velas estavam atrás e à sua frente a única luz vinha de uma porta aberta, de onde derramava-se um brilho rubro, como o de um grande fogo. Aquele, disse Vaire, é o fogo do conto, ardendo na sala das lenhas. Lá ele arde durante todo o ano, pois é um fogo mágico, e muito auxilia o contador de seu conto. Mas é para lá que vamos agora. Eriol disse que isso lhe parecia melhor que tudo. Entrando na sala, enfim, e isso, lembrem-se, nós estamos dentro de um chalé. O chalé que se revelou imenso para o Eriol que se tornara pequeno. Uma bela sala era, como se podia perceber mesmo com o tremolar do fogo, que dançava nas paredes e no teto baixo, enquanto sombras profundas deitavam-se nos cantos e esconsos. Em redor da grande lareira estava uma multidão de macias, alfombras e coxins aconchegantes espalhados. E um pouco para o lado havia uma cadeira baixa com braços e pés entalhados. E foi assim que Eriol sentiu. Naquele momento e em todos os outros que lá entrou na hora do contar de contos, que não importava o número de pessoas e de crianças. A sala parecia sempre grande o bastante, mas não enorme, pequeno o bastante, mas não abarrotado. Chega a dar um calor no coração, na verdade, com um local tão aconchegante quanto esse. Mais uma vez, Tolkien nos dá aquele elemento de quanto mais maior, poderíamos dizer. pois o salão, assim como o próprio chalé, se revelou para Eriol grande o suficiente para acomodar todo mundo. E então Lindor conduz, enfim, o contar de contos. Então disse Lindor, do que hão de ser os contos esta noite? Serão das grandes terras, das moradas de homens, dos Valar e Valinor, do oeste seus mistérios, do leste sua glória, do sul e seus ermos inexplorados, do norte seu poder e força, ou desta ilha e seu povo, ou dos dias antigos de Kor, onde o nosso povo certa vez morou. Note que a estrutura, o framework da mitologia, já estava muito bem definido na escrita desde esse ponto, que nós podemos supor que Tolkien estava criando uma base como um canvas, onde passamos uma base branca para, enfim, pintar em cima, onde ele literalmente iria, enfim, contar a grande história, sua grande mitologia seria revelada. Eriol seria apenas um cronista, retornando para a Terra-média com relatos incríveis sobre a história do mundo, que não mais se poderiam conhecer, salvo a quem encontrasse novamente a rota para Toa Eressel. Mas, de qualquer forma, Eriol rogou, rogo, se for do desejo dos outros, que desta vez me contei sobre esta ilha, e o que mais avidamente gostaria de saber de toda esta ilha, é sobre esta boa casa, e esta bela companhia de meninas e meninos, pois, de todas as casas, esta me parece a mais amável, e de todos os faraos, este é o mais doce que jamais vi. Então, vai e começa nos trechos finais do capítulo. E ela conta, enfim, uma história da origem do chalé. Mas basta que seja dito, o chalé do brincar perdido. É um grande plano desenhado por Mary Lee Turinke, e Turinke escolheu o próprio lindo para construir este novo chalé, que seria, então, do brincar perdido. Pois o chalé original, que existia em Valinor, não era do brincar perdido, era o chalé das crianças, ou do brincar do sono. Mas Valinor, estando ali, naquele momento isolada, as crianças das grandes terras não mais conseguem encontrar o chalé, e se hospedam, portanto, no chalé de Lindo e Viren, do brincar perdido. E é nele que todos os contos e canções dos dias antigos ainda são contados. Viren ainda informa, Vez ou outra, nossas crianças partem afora novamente para encontrar as grandes terras, e caminham entre as crianças solitárias, sussurrando a elas no crepúsculo, logo na hora de dormir, ou à luz noturna e de velas, ou confortam os que choram. Algumas, ouvi dizer, escutam as lamúrias dos que são punidos ou repreendidos, e ouvem seus contos, e fingem tomar partido delas, o que me parece uma tarefa sábia e prazenteira. No entanto, nem todos que enviamos retornam. E isso nos é de um grande pesar, pois não é absolutamente por amá-las pouco que os Eldar mantinham as crianças longe de Cor, mas antes, por pensarem nos lares dos homens, e ainda assim, nas grandes terras, como bem sabes, há belos lugares e regiões de grande encanto. E por isso é apenas por grande necessidade que aventuramos quaisquer das crianças que estão conosco. Mas a maioria volta até aqui e nos relata muitas histórias e muitas coisas tristes de suas jornadas. E agora contei quase tudo o que há para se contar do chalé do brincar perdido. E assim, após alguns comentários do próprio Eriol, este conto acaba. O primeiro capítulo termina. No mínimo curioso, é mais uma demonstração da capacidade natural que Tolkien já tinha naquela época, de criar estruturas narrativas para sustentar contos ainda maiores, como seria o caso de sua mitologia. Claro, se você já leu o restante dos contos perdidos, você já percebeu que é o próprio Eriol, no chalé, quem está ouvindo todas as histórias sendo contadas. Todas elas que você já conhece, pois elas compõem o Silmarillion publicado. E adicionando as nuances do conto, Christopher Tolkien incluiu no final deste capítulo uma sequência de poesias, que chamamos hoje de Os Poemas de Cortirian, que são versões diferentes da mesma obra e que falam sobre a própria cidade onde está o chaléar, Cortirian. E essas obras são de um teor, de certa forma, autobiográfico. Vamos ler um pouco antes de falar mais a respeito. E vou mencionar somente o início da primeira versão, chamada Tu e Eu e o Chalé do Brincar Perdido. Tu e eu já vimos essa terra e muito ali a gente andava, há muito tempo em nossa infância. Tua mecha negra a minha flava. Seriam sonhadoras sendas na brancura do inverno frio ou no crepúsculo azulado de caminhas bem alinhadas. No torpor das noites de estio que em sono tu e eu nos perdíamos. E ali a gente se encontrava. No penhoar tua mecha negra e a minha emaranhada e flava. Andamos juntos de mãos dadas vagando na areia das fadas. Juntando em baldes concha e perla. Na mata e em tudo à volta dela havia roxo e nós cantantes. Buscando prata revolvemos mares internos cintilantes na terra por clarões serenos. Entre lhe a sinuosa andamos mas nunca mais a encontramos nos bosques altos sussurrantes. Há bastante referências a algumas coisas características. Roxo e nós Tu e eu Caminhamos de mãos dadas Mecha Negra e Flava Enfim são poemas incríveis que recomendo a leitura. Há muito de se ponderar e se imaginar apenas refletindo sobre eles. Parece muito falar do próprio Tolkien e da Edith durante sua infância. Mas considerando o tempo essa seria uma análise para um próximo vídeo. Se você quer que vamos mais a fundo sobre esses temas comenta aqui embaixo. O próprio Corey Olsen levou em sua live quase duas horas falando somente deste capítulo. Portanto, garantidamente é algo para uma sequência. Então pessoal hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado de conhecer mais sobre um pequeno um pequeno floco de neve dentro do iceberg que é o livro dos contos perdidos como toda a coletânea da história da Terra-média que começou enfim a ser publicada aqui no Brasil. Se você gostou deixe embaixo seu comentário que você quer ver mais sobre essa grande coletânea e deixe de novo seu like seu comentário compartilhe se torne um membro hoje mesmo saiba que você pode ajudar o canal não só sendo membro como comprando por todos os nossos links de compra submarino e pela Amazon. Mas agora eu vou ficando então por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.